Está no ar o programa Momento Esportivo com o Tony Bahia. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo. Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. Boa noite. Estamos ao vivo, ao vivaço, pela TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Hoje é terça-feira, terça-feira, dia 10 de julho de 2018. A partir de agora, eu daqui, você daí, vamos ficar bem informado de tudo que acontece ou aconteceu ou vai acontecer no Esporte Amador. São 17 horas, horas e 57 minutos. Está no ar o programa Momento Esportivo. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo. Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia, ao vivo, ao vivasco, aqui pela TV Tony Bahia Notícias. Muito obrigado a você que está aí nos assistindo. Marciano Nascimento, ex-diretor de esporte do município de Belém, de São Francisco. Aquele abraço para você, a todos que fazem aí, a nova farmácia, a farmácia farmácia Farmaforte, nova patrocinadora da TV. Tony Bahia Notícias. Joel Alves. Grace Araújo. Ô, Grace. Muito obrigado, Grace. Acho que a Grace é a primeira vez que está participando. Jorge. Muito obrigado, Jorge. Ele que é proprietário ali da farmácia Farmaforte. Parabenizando os adversariantes do dia. Tony Bahia esteve lá hoje. Muitas informações aqui no nosso departamento de esporte. Estamos ao vivo, ao vivaço. Vamos falar de muito esporte amador. O troféu vereador Vinsaraiva aos melhores do futebol, futsal de 2018. Uma pesquisa que foi feita e está sendo, vai ser realizada agora. Próximo domingo, não é isso? Regivan Paiva. Muito obrigado. Vamos falar de Belém, de São Francisco. Vem aí, campeonato de futsal. Tem seleção de Belém, o Pantu. É aí, esperando, aguardando uma data para os treinos da seleção ali de Belém, que vai disputar o regional de futebol no mês de setembro. Muito obrigado a vocês da cidade de Itacuruba. Vamos também, o Tony Bahia não está aqui com ele nas mãos, falar ali do campeonato de futebol, só o site lá do município de Macurulé, fazenda ali, fazenda ali, que é o Tony Bahia vai lembrar. Érica Santos, muito obrigado a vocês. Estamos ao vivo, Teo Lopes, ao vivaço. Depois dos nossos intervalos, vamos voltar aí com tudo isso e muito mais. TV Tony Bahia Notícias, ao vivo, ao vivaço. Modelas agora tem a farmácia Danfarma. Você que procura os melhores medicamentos com o menor preço da cidade. A farmácia Danfarma tem. São medicamentos éticos, genéricos e similares. Ninguém verdadeiramente entende do assunto. Além de produtos higiênicos, perfumaria, fraldas descartáveis para crianças e adultos, leite para recém-nascido e muito mais, num ambiente climatizado. Farmácia Danfarma, cuidando da sua saúde com qualidade. Telefone 753285-2617, na rua Saturnino Resende, no centro de modelas Bahia. Farmácia Danfarma. Muito obrigado a vocês aí da Danfarma. Esta farmácia é do Danilo. Obrigado, Danilo. Hoje eu estive na cidade de Macurulé, como acabei de falar, e visitei ali também o Posto Mar. Obrigado, Euris. O Posto Mar, sempre pensando em você, está cada vez melhor. E agora, estamos com uma sensacional promoção. A cada R$ 20,00 em abastecimento ou compra de um botijão de gás, você recebe o cupom e vai concorrer no dia 24 de dezembro ao sorteio de uma linda moto POP 110. É isso mesmo. Abasteça ou compra o seu botijão de gás no Posto Mar. Receba o cupom e concorra no dia 24 de dezembro ao sorteio de uma linda moto POP 110, zero quilômetro. E tem mais. No Posto Mar, você encontra o botijão de gás mais barato da cidade. Pode conferir. É o mais barato de verdade. Além de tudo isso, somos correspondente bancário da Caixa Econômica. Recebemos pagamentos de boletos e convênios, saques, depósitos, bolsa família, seguro de automóveis, financiamento, abertura de conta, cartão de crédito, consórcios e muito mais. Venha para o Posto Mar, além do botijão de gás mais barato da cidade, vamos sortear uma linda moto POP 110 no final do ano, só para você. Obrigado a vocês, aí, Zé, no Posto Mar. Muito obrigado a vocês. Em Cabrovó, você tem Shopping Cell, o shopping do seu celular, sempre com muitas novidades, grande variedade e promoções exclusivas. Além de termos os melhores preços, temos ainda a maior facilidade. A Shopping Cell aceita todos os cartões de crédito. E ainda temos o cartão Fidelidade, onde, na oitava compra feita na loja, você ganha um super brinde. Confira as nossas novidades em película de vidro, película treta, película de gel e a película emborrachada. Indicada para celular com visor curvado. Temos a nova linha de caixa de som e cone de ouvido da JBL. Caixa amplificada, caixa de som para moto, caixa para computador, pendrive, cartão de memória, conversor digital, aparelho celular, tablet, roteador portátil. Controles universais para som, TV, controles para ar-condicionado e controles automotivos. Cabos para computador, relógios, bonés, óculos, sonares e ainda a mais completa linha de cabos para todos os tipos de celulares. A Shopping Cell é o shopping do seu celular. Avenida 7 de setembro, no centro de Cabrovó, próximo à loja Center Móveis. Telefone WhatsApp 879-99210388. Shopping Cell, o shopping do seu celular. A TV Tome Bahia apresenta... Momento Esportivo, Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tome Bahia. A partir de agora comigo, Tome Bahia ao vivo, ao vivaço. Olha, vamos com as primeiras informações aí chegando lá do município de Macururé. Vamos arrumar um pouco aqui. Lá de Macururé, Fazenda Pilãozinho. Próximo dia 22 vai começar ali o Campeonato de Futebol Society 2018. Três jogos vão fazer ali a abertura. Tome Bahia não está aqui com a tabela em mãos, deixei ali do outro lado. Mas vamos passar aqui no decorrer da semana. Portanto, eu estive hoje com o organizador, o senhor Edson Gomes, aqui eu mando um abraço, ali na cidade de Macururé. São 12, 10 equipes, se eu não me engano, 12 equipes, né? É isso mesmo, 12 equipes que vão ali abrilhantar o esporte de Macururé. É numa fazenda, uma fazenda chamada Pilãozinho. A TV Tone Bahia Notícias vai dar exclusividade a este campeonato. Não é isso? Edson Gomes, aquele abraço para você. E falando ali na Bahia, não houve abertura do Campeonato Municipal de Futebol da cidade de Rodelas, mas ontem eu estive conversando com o senhor Laudeci, que é um dos responsáveis pela organização, pela realização do campeonato. Ele disse por motivos ali superiores, o motivinho que sempre tem, né? Não foi possível realizar a competição. Próximo domingo, sim, vai ter, com certeza, Internacional vs Cruzeiro Arapicum é abertura. Vamos esperar e aguardar a tabela da competição para a gente ficar divulgando aqui para você. TV Tone Bahia Notícias, estamos ao vivo, ao vivasco. Obrigado ali o pastor Eliberto Antônio, é que é o Slime Santo, Ronaldo Martins, Emerson Lima, é o profissional, Emerson Lima é o filho do Lima, lá de Itacuruba. Obrigado, Bel, Moral, Salles e Avelina, Alicério Gomes e todos que estão aí sintonizados, ligadinho aqui na TV. Tone Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Cabromó, aquele abraço, vem aí a premiação do troféu vereador Dinsa Raida aos melhores do futsal de Cabromó. É São João, é São Pedro, é Copa do Mundo, é canjica, chote, baião e muita promoção, pois nas lojas Isabela, Reis, Amara Móveis e Eletro Domésticos, você sempre será o nosso campeão. Promoção de TVs, antenas parabólicas, receptores, jogos de sofás e painéis para TVs nas lojas Isabela, Reis, Amara Móveis e Eletro Domésticos, porque você merece assistir e comemorar os Jogos da Copa do Mundo 2018 no melhor estilo. Confira esses preços que são imperdíveis. A TV 24 polegadas por apenas 999, TV 32 polegadas por apenas 1399, antena paramólica com receptor por apenas 359, jogo de sofá, fiesta, apenas 799, painel para TV apenas 154,90. E nas lojas Isabela, Reis, Amara Móveis e Eletro Domésticos, você agora encontrará belíssimos jogos de cama, mesa e banho, lindos jogos de louça, de jantar, incríveis jogos de panela e magníficos tapetes para sala e também para quarto. E não para por aí não, estamos dividindo no cartão, no cheque, no carnet e um preço inacreditável à vista em todas as sessões e produtos da loja. Venha, o que é que você está esperando? Não espere essa promoção acabar para querer vir comprar. E no dia 30 de junho, venha participar do nosso Arraiá. Tomara, Isabela e Isamara Móveis, juntinhos com você nesse São João e São Pedro. E venha o exa! Tomara que chegue o dia, eu fico casado com ela, móvel e ela é do doméstico, só compro na Isabela. Tomara que chegue o dia, tomara mesmo, tomara móvel e ela é do doméstico, só compro na Isamara. Agora presta atenção, mensagem é verdadeira, vou comprar uma gelatina. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo, Momento Esportivo Um resumo das principais notícias esportivas da região A partir de agora, com Tony Bahia Já estou de volta Obrigado Cícero Moreno, Sobrinho, o Pantu Pantu, muito obrigado Júnior Maciel Olha, vem aí, vamos ali Vamos aí Vamos aí falar do futsal Ali de Belém, de São Francisco E de Cabrobó Com as novidades aí do futsal Chegando às competições Eu nunca vi um lugar na nossa região Para ter tanto campeonato Como Cabrobó Mal termina um, já começa o outro E é muito bom É muito bom se tiver apoio aí Dos comércios, né? Dos empresários Para que seja um brilhante campeonato Veja, Belém de São Francisco A seleção de Belém de São Francisco De futebol Que tem como treinador Cícero Moreno, Sobrinho, o Pantu Está aguardando uma reunião O Pantu Com o prefeito Para ver O material de treino Para iniciar Sabemos que já está aí As outras equipes Correndo atrás dos jogadores Que foram convocados pelo Pantu E tem que sentar e ver Convidar esses jogadores E acertar tudo direitinho Assinar Se for possível Porque os jogadores Que foram convocados São pretendidos aí Tanto pelos seus lugares Para as seleções Como as outras da região O Pantu Tenho certeza que Vai sentar E vai ver A melhor forma Ali De De Juntar Os jogadores de fora Com os De Belém de São Francisco E o campeonato Está marcado para setembro Não tem data ainda Só que é no mês de setembro Agosto Começa muito o campeonato Aqui pela nossa região Muito obrigado Pantu Obrigado Fábio Gerson E a todos De Belém de São Francisco Ainda em Belém de São Francisco Vem aí a Copa Futsal 2018 Amigos do esporte Ali Masculino Sub-11 Sub-15 Sub-20 E regional aberto Feminino Sub-20 E regional aberto Melhoras informações Procure aí O Pingo Muito obrigado Emerson Lins Boa noite Meu amigo Tô no Bahia Tudo bem meu amigo Tô no Bahia Estamos aqui né Avisando a garota Vai daí De Cabrobó E arredores né Que nós estamos abrindo A escolinha de futsal Boa de bola Vamos trabalhar com uma garotada De quatro a sete anos Né Aí trabalha de sete a nove De nove a dez e onze Até quatorze anos Esse aí é o Emerson Lins Diretor de esporte Ali do município de Cabrobó Ele está montando uma escolinha de futsal Emerson está fazendo seus treinamentos no Araujão Vamos tentar falar com o Emerson aí ao vivo Ali com um áudio Que ele mandou Aqui para a TV Tony Bahia Notícia Wagner Gomes Aquele abraço Wagner Obrigado Raíra Fonseca Estamos tentando falar com o Emerson Ao vivo Boa noite Emerson Lins É um prazer ter você aqui Ao vivo Ao vivaço No programa Momento Esportivo Na TV Tony Bahia Notícia Emerson A escolinha já está funcionando Fala aí para o telespectador Sobre a escolinha Olha Não foi possível Caiu a ligação Mas o Emerson Já vai mandar outro alto para a gente Boa noite meu amigo Toma Maia Tudo bem? Estamos aqui meu amigo Para divulgar aqui A nossa escolinha de futsal Escolinha de futsal Bom de bola Isso mesmo Escolinha de futsal Bom de bola Estaremos inaugurando agora Essa semana Escolinha de futsal Bom de bola Vamos trabalhar com clientes De quatro Até os quatorze anos Vim meu amigo Então meu amigo Qualquer coisa Telefone 9660279 Um abraço meu amigo Valeu Emerson Lins Ao vivo Ao vivaço Aí com sua escolinha Escolinha de futsal Muito bom Tem que ter escolinha mesmo Em toda a região Para melhor Para o nosso esporte Vamos ouvir aí Mais sobre essa escolinha Que o Emerson Está aí A frente TV Tony Bahia Notícias Ao vivo Ao vivaço Obrigado O vereador O vereador Dins Saraiva O vereador que mais trabalha Na cidade de Cabrobó É o Ferreirinha Aquilo abraço Ao Ferreirinha Aí sempre curtindo A nossa programação Olha No próximo domingo Luciara Queiroz Obrigado No próximo domingo Dia 15 de julho Às 11 horas e 30 minutos No Balneário Nova Geração Na cidade de Cabrobó Acontecerá ali Acontecerá ali A entrega A premiação Do troféu Vereador Dins Saraiva Acha Acha Chegou em Cabrobó Escolinha de futsal Bom de bola Traga seu filho Para praticar esporte Mais qualidade de vida Saúde Esporte É lazer Passa já sua inscrição Na quadra de esportes Rua Araujão Ou pelo telefone 9 960 1279 Escolinha de futsal Bom de bola O seu filho Em boas mãos Esporte É vida Esporte É lazer Escolinha de futsal Bom de bola Passa já sua inscrição Na quadra de esportes Rua Araujão Ou pelo telefone 9 960 1279 Coordenação Emerson Lins Diretoria de esporte Apoio Vereador Dins Saraiva É isso aí Valeu aí O Emerson Lins E todos que estão ali À frente Do futsal De Cabrobó Eu agradeço ali Ao preparador físico Da equipe do Serrano De Serra Talhada O senhor Romério Que está assistindo A nossa programação Muito obrigado Renato Santos Edna Barbosa Aquele abraço A você Olha Vem aí Ali A competição E ali A entrega Melhor dizendo Do prêmio Vereador Dins Saraiva Aos melhores Do ano Ali Do Do Futsal De Cabrobó Dez jogadores Foram Foram escolhidos Dois goleiros Boa noite Estou chegando aí Ali Dez jogadores Dois goleiros Dois pivôs Dois piques Dois alas Ali pela direita Dois alas pela esquerda De pivôs Dois pivôs Portanto A entrega Será domingo Às onze horas No Balneário Você é nosso convidado O vereador Dins Saraiva Vai estar presente Lá Com O Com os demais Ali Convidados A imprensa A Farma A Arcafama O Didi Galvão O Ferreirinha No Cabra Mola O Apresentador oficial Vai ser ali O Luiz Carlos Leite Na rádio Nova geração Cento e quatro Vírgula nove Olha Dezoito horas Dezessete minutos TV Tony Bahia Notícias O programa Momento Esportivo Muito obrigado A você que está aí Ao vivo Ao vivaço Conosco TV Tony Bahia Notícias Estamos ao vivo Mais informações Entre aqui Em contato conosco Olha Recebemos agora pouco Informações Da cidade de Belém De São Francisco Referente Ao suplente Do vereador Do município E também Diretor de Esportes O senhor Marciano Nascimento Candidato a vereador Nas eleições de 2016 Ficando na suplência Sempre foi Figura Atuante Nos movimentos Sociais E esportivos Do município De Belém Se dedicando A Fomentar A inclusão Social Através Do esporte Com a finalidade De livrar A jovens Do município Da marginalidade Certo Quando Além da Posse Do prefeito O professor Senhor Licinho Em 1º de janeiro De 2017 Foi nomeado Diretor De esporte Do município Cargo Cargo Que exerceu Até maio De 2018 Período Que teve A oportunidade De desenvolver Várias ações Sempre Com o intuito De livrar Os jovens Nas redes sociais Do municípios Do municípios A maratona A maratona Da independência Forma De lazer E formação Social Projeto Esse Que foi Aprovado Hoje Se encontra Ali Empenhado Ao valor De 7 mil reais 700 mil reais Perdão 700 mil reais O orçamento Gera Ali Da união Que será Transferida Para o município De Belém De São Francisco Que legal Marciano Aí né E ainda Demite O homem Nesse Portanto 700 mil reais Muito obrigado Marciano Mesmo sendo Afastado Do cargo No mês De maio De 2018 Sendo O devido Esclarecimento Por parte Do prefeito Do município Deixou Um marco Numa Nunca Registrada Na área De esporte Do município Que foi Esse convênio De um valor Ali Tão Vultoso 700 mil reais Para ser Aplicado No município Muito obrigado Marciano É Uma inteligência Muito grande Em mandar Em primeira mão Certo Aqui Para a nossa Redação Por que Eu digo Isso Porque Fica Registrado Agora Cade A você Você Desportista Cobrar Do prefeito Esse valor De 700 Ali Milzinho É Para 700 mil Para colocar Nos cofres Da prefeitura Para repassar Ali 700 mil reais Tá de parabéns Marciano Marciano Parabéns Marciano Parabéns A você Aniversário Ante do dia Valeu Marciano Aquele abraço Levife Nino É Festa Faberão De São Francisco Muito dinheiro No rosto Aí O esporte Melhorando Agora sai a final Do campeonato Parabéns Parabéns Marciano Parabéns Todos Desportistas De Belém De São Francisco Tem que ter Fiscalização Tem que ver Para onde Esse dinheiro Vai Tem que ir Tem que ir Para o esporte O Marciano Mandou aqui Em primeira mão Assim que terminar O programa Você pode entrar No blog Da TV Tony Bair Notícias E você vai Ficar sabendo Tudo Na foto Do Marciano E o texto Que eu acabei De ler Por completo Muito obrigado Marciano Welton Santos Itacuruba Damião Santos Obrigado Damião Damião Que foi o árbitro Da partida De Serrando 1 Serrando Serra Talhada Seleção De Itacuruba Zero Lá no sábado Dia 7 Muito obrigado Vem aí A entrega Do prêmio Vereador Dinsaraiva Troféu Vereador Dinsaraiva Aos melhores De Cabro Amor Dia 15 Domingo agora 11 horas e 30 minutos Lá no balneário Nova geração TV Tony Bahia Notícias Ao vivo Ao vivaço 18 horas e 23 minutos Vamos chegando ao final De mais um programa Que peninha Que peninha Mas como tudo um dia vai acabar Acabou Acabou por hoje Amanhã se assim O Criador dos Céus e da Terra Dono do Ouro e da Prata Nos permitir Estaremos de volta Neste mesmo horário Neste mesmo canal Deus Muito obrigado Por mais um programa realizado Obrigado por dar forças A Tony Bahia Para estar realizando Este programa Muito obrigado Deus Pelo Senhor existir Obrigado a você Que está nos assistindo TV Tony Bahia Notícias Vai ficando por aqui Do programa Momento Esportivo Hoje Tem Canta Carrachio Clóspio Ao vivo Ao vivaço Tchau